De muito otimismo na arquibancada, talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Hoje o Mineirão está vestido de branco e azul, as cores do time da Raposa de Minas Gerais. Aplausos É dado o apito inicial, o jogo começa. William E a bola, lá vem a batida. Que defesa, Milton. Independente do resultado final da partida, é aquele lance para você apertar o rec, guardar nos olhos e na memória. Arthur tenta o lançamento. Chegou junto, desarmou o adversário. A metida de bola, meteu para o gol. O lance está parado, marcado impedimento. O goleirão mandou lá para frente. Rolacier ficou com a bola na tentativa da enfiada. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar bem. Bola enfiada entre a marcação. O cara está dentro da área, cheio de opção de passe e resolve ficar segurando a bola. Era hora de ser menos faminha, sei lá. A metida de bola. Abriu na ponta. Vai chegar, vai chegar. Ih, não chegou. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima. A visão no jogo também. Só faltou, você não passa. Vem o passe. Verón está livre na ponta. Verón voltou para o jogo. Ilha se mandou lá para o ataque. Ilha aparece para o corte. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento ali. Mandou um balão lá para a frente. Só mais 5 minutos para o intervalo. Dançou ali, pertinho da bandeirinha. Olá, Sier. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Olá, Sier. E mais uma vez, ela mandou. Vindo para o tempo. 0 a 0. Vamos para os 45 minutos finais. Olha, Miltão, espero que na segunda etapa, muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Controlaram a bola por um bom tempo, mas sem conseguir a finalização. Claudinho. Tentou o passe. Eles estão tocando a bola, mas não chegam na área. Estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Romero. Mandou a bola para o ataque. Marcelo Hermes. Em termos de ataque, não tem muito o que dizer, né, Mourão? Jogue amarrado esse, hein? É sempre um prazer acompanhar o jogo com você, Milton, ainda mais esse. Mas é uma pena que o cara preparou dancinha, fez tudo bonitinho e ensaiou, mas não vai ter gol para ter essa dancinha, né? Verón tentou a metida de bola. Verón tentou a metida de bola. Quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for, porque não dá para perder esse gol, não. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Vem a batida. O assistente levantou a bandeira, hein? O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Correta alteração. O cara estava um peso morto em campo. Tinha mais é que sair. Recebeu livre na ponta. Bateu! Que defesa! O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. O Lacier. Acabou com a festa do ataque. Fez o lançamento para frente. Procurou alguém ali na frente. Acabou. Fim do jogo. Só o goleiro e os zagueiros estão felizes com o 0x0 que acompanhamos aqui hoje. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Bertin. Dava para ter tentado um pouquinho mais a vitória, mas no final das contas, um empate, um pontinho assim, não é ruim. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado por ter me ajudado aqui. Nos encontramos numa próxima oportunidade. É sempre um prazer enorme e também um dever estar com você, Milton Leite. Um abraço a todos. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL